Há três anos e a alabasta não cai Uma gota de chuva do céu Na mesma época um herói Surgiu prometendo caça qualquer Pirata cruel A cega corrói tudo igual veneno Destrói esse reino por dentro Traz a miséria e o sofrimento Saiu os gritos de um povo com fome Carrego um título do governo A vida e a influência que eu tenho Estigo um tabete vermelho Ouço o povo gritando meu E a população cobra, libertar e cobra O rei admitiu que essa tragédia é sua obra Traidores de organizações criminosas Tanta injustiça gera ódio E ódio gera revolta Acreditam que eu fui a última coisa boa que aconteceu E ódio gera quando descobrirem que tu tá por trás de tudo Sou um erro Devo a perante a tendência de autítimo cair No foco e na tensão e não acorde mais Porque eu sou um rei do deserto Não para de mandar alabasta pro inferno O povo dá, povo dá, povo dá O incerto será o seu cemitério Devo a perante a tendência de autítimo cair No foco e na tensão e não acorde mais Eu sou um rei do deserto Não para de mandar alabasta pro inferno O povo dá, povo dá O incerto será o seu cemitério Terrível, Mr. Ciro, líder da Baroque Wars Uma organização de assassinatos Se engano, eu sacrificaria todos Pra cumprir meus objetivos E viver todos aqui Confia, isso é uma besteira Mas eu nasço na anomia Agora eu sou a orelha Destruirei o reino ao chegar do meio-dia Então que comece a operação utopia Então Robin, leia o boniglip E me diga a localização Da sua poderosa arma, Plutão Não me espassa essa sua traição E eu vou pedir sacer na sua pressão Se o Mr. 2 se transformar no rei Vai enganar esse povo patético Pra pensar em que é culpa era dele Princesa vivi seus comparsas prendi Abaixo do cassino, uma cela no fundo Se esses são seus companheiros Então morram juntos Em uma hora todo esse lugar Faz se inundar Vocês tão presos então se afogar A encheve da cela no estômago de um crocodilo Eles são muitos então comece a procurar Se tocar nas barras enfraquecerá Mesmo se conseguirem escapar Ainda se virão comigo Pelo menos de outras vezes eu te devo cair Eu te devo cair O foco ainda tensado e não acorde mais Eu sou bem, tudo certo Eu tô para de matar Galá basta frente Não vou dar, não vou dar O incerto será o seu cemitério Levo a perante a presença de um títulos e vou cair E o títulos e vou cair O foco ainda tensado e não acorde mais Eu sou bem, tudo certo Eu tô para de matar Galá basta frente Não vou dar, não vou dar O incerto será o seu cemitério O céu se engenharia nessa ampulheta Eu só tenho três minutos para perder nessa batalha Lúbidos e chapéu de palha Lúbidos e chapéu de palha Basta um toque da minha mão na sua pele Ei, ela se desentrada Os que lutam comigo no deserto pênis Seus socos não me trazam nada Só que fene meu corpo você não consegue Porque acabou sua água Vou partir esse deserto no meio Desente espada Não vou se arrepender De tentar me inventar Nova, man Vou te fazer entender Que somos piratas de níveis, mas tudo diferente Estou cerrado pela areia Olhei do chapéu de palha Oh, 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 yeah, 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 hey, 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 hey Tchau, tchau.